Mais uma novidade do nosso site pra você. Viaje comigo! Celular Samsung Star TV. A experiência de assistir TV em qualquer lugar está em suas mãos. Aparelho totalmente pronto para TV digital. Através da tela, você pode assistir toda a programação com máxima clareza de imagens. Todas as funções ficam a um toque de distância, graças à tela e teclado full touchscreen. A câmera de 3.2 megapixels de resolução tem função detector de rosto e zoom de 4 vezes. Você pode fazer fotos com a máxima qualidade e ainda gravar vídeos com áudio. A diversão não para por aí. Conta com MP3 player, rádio FM estéreo e acesso móvel à internet. É possível exportar imagens e clipes de vídeo direto para a web ou através da tecnologia Bluetooth. A memória interna tem capacidade para armazenar 50 megabytes e ainda acompanha cartão de memória de 1 gigabyte. Tudo isso num aparelho com elegante design em barra. Celular Samsung Star TV.